Eu tô com duas frutas permanentes do Blocks de Fruits A Ice e a Smoke E eu quero ver o que o pessoal oferece por elas Até porque elas são permanentes, né? E elas são muito boas Tá, mas pra isso a gente tem que vir aqui, ó, pra fazer uma trade Alguém quer fazer trade comigo? Opa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tradezinha, mano, tradezinha, vamos lá, ó Eu tenho a Smoke permanente, a Ice Tá, vamos ver aqui, não, mano, você quer me dar as duas permanentes por a Diamante? A do Espinho? Não vale a pena isso, cara Não, eu quero o Dragon, velho, não vale a pena isso Vê, irmã, a gente não quer fazer negócio se for assim Tu tá ficando maluco? O cara tá me dando as piores frutas que tem, mano Eu vou girar agora, eu não tenho Ai, mas pode girar lá dez vezes se tu quiser, mano Eu não vou pegar essa aqui, não, velho Opa, que entrou mais um cara, vamos ver, vamos ver Vou mandar aqui mensagem aqui, ó Trade, mano, trade Os caras de cima não estão querendo fazer nenhuma trade Eu vou trocar daqui a pouco Vamos dar mais uma última vez aqui Porque tem um cara com isso aqui da hora ali na minha frente Ó, ele vem, ele vem, ele vem Ah, é, Smoke e Ice É as únicas que eu vou dar permanente Ó, o cara trocaria Não, 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 não Eu quero o Dragon Dragon e uma Spirit Pra valer a pena, né, velho Dragon e Spirit pelas pernas, mano Não, 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 não Eu não vou aceitar Pode sair, cara Tá maluco? Eu não quero só essas porcaria que você tá querendo me dar, mano Eu não quero Meu Deus do céu, esse cara tá me tirando pra idiota Ó, vamos ver esses caras aqui que estão fazendo trade Ó, ó Desliga, mano É a tua única chance que tu tem na tua vida De trocar duas pernas por uma boa O cara quer fruta barata, mano Ô, meu cara, eu queria te falar assim, ó Que nessa conta aqui, ó Não tem fruta barata Deixa eu ver Eu tenho a do quilo Eu vou dar uma do quilo pra eles Meu, vou trocar de server já Porque a galera aqui desse server Não está com dinheiro suficiente Para negociar comigo Opa Olha o cara aqui, ó É, mano Esse cara aqui vai negociar bem comigo Esse outro jogador já possui Segui-me Mas essa ele já tem, já O cara tem uma smoke permanente já, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Fala inglês, mano Ele aceitaria trocar Uma smoke perna pela Fênix Será que vale a pena? Eu não sei se valeria a pena pra mim, velho Ele falou Ah, mano O cara quer me dar a fruta do portal, velho Eu não vou citar Não está valendo a pena pra mim Mano, eu vou deixar Esse cara aqui Ele não tem dinheiro suficiente pra mim, mano Hoje eu estou desumilde, entendeu? Eu estou desumilde, cara Deixa eu ver Vamos ver o que esse cara tem, ó Vamos tentar negociar com esse cara aqui Ele fala em espanhol Acabo de ir ao E700 Necessito de magma Irmão, tu quer uma fruta de graça? É isso que tu quer? O que que tu aceita pela perna smoke? Opa Eu quero uma dragon Pela perna smoke Eita Mano, mentira que ele vai aceitar Se tu colocar mais a spirit, eu coloco a ice, cara Tu só precisa colocar mais um Ah, ele já tem já Mano, eu vou aceitar Vamos ver se ele faz negócio Ih, ele não quer Ah, o cara está me trolando, velho É sério mesmo, ó Deixa eu ver, peraí, peraí Ah, tu quer me dar do portal? Eu não vou pegar do portal Não O cara quer me dar borracha Tu acha que eu vou fazer o que com a da borracha? Mano, eu estou falando aqui para o cara que eu quero a dragon na minha smoke Ele está falando não Então, irmão, se tu não quer, então a gente não vai negociar, entendeu? É isso ou não é? Se não é o que eu quero, infelizmente eu vou para outra pessoa Aqui, ó Irmão, eu quero dragon Eu estou pela dragon só Smoke perna igual o portal Obliza Ah, olha isso Olha, eu smoke ice perna igual o dragon spirit Pronto, irmão Ou é ou não é, cara Eu estou falando para ti Ó, vamos ver se esse cara tem dinheiro, esse hip loop Ele tem a dovene? Eita Eu vou até colocar isso aqui, ó Eu vou pedir a dragon Vamos ver se ele tem Eu quero dragon, cara Eu quero dragon, velho Eu quero dragon Mas eu não sei se está valendo a pena, galera Será que vale? Eu estou com a ice aqui permanente Mas o cara quer me dar todas essas frutas ali Eu não sei se vale a pena, velho Ah, eu não sei Eu prefiro continuar em busca da dragon e outro servidor Mas, ó Eu estou sentindo que a gente vai conseguir ainda, cara Estamos quase A gente só precisa negociar Uma dragon, uma dog Todas elas são muito bem-vindas Mas a galera não está querendo ajudar, não, hein Vamos mandar aqui que a gente quer fazer trade Trade, galera Trade Opa Vamos lá Eu já coloquei minha smoke perma aqui para ele Ah, não, não, não Eu quero dragon Eu quero dragon Mano, eu estou até negociando aqui com o cara Ele está falando ali, ó Por favor Mano, o cara não vai querer fazer, cara O cara não vai querer fazer Eu não vou ficar perma no meu tempo Ô, irmão Já vou colocar aquelas aqui E para os caras verem, mano É engraçado que eu tenho que ficar falando para todos eles Tudo que eu quero Tudo de novo Eu não estou até cansando de fazer isso Os caras querem tudo se dar bem em cima de mim Mas ninguém quer me ajudar, velho Não, eu não vou fazer negócio com esse cara Não tem como eu fazer negócio Vamos lá, gelinho Por favor Eu estou confiante, cara Meu cara quer me dar fruta da areia, velho Eu vou ser esse melhor Porque o outro estava melhor do que esse A galera aqui não está querendo me dar nada com nada Bora de novo Vamos lá Trade Tradezinha Ô, o cara aqui, o cara aqui, ó Ai, ai, ai Por favor Vai, eu sei que você tem dinheiro, mano Poxa, o cara também tem Olha ali O cara quer me trocar Esse perma Para mim também, velho Poxa Mano, o cara está na minha tripulação, velho Olha, 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 olha O cara está na minha tripulação Que da hora Vem, eu não estou acreditando que o cara está na minha tripulação Ô, o cara está na tripulação, Dragon É agora que eu vou ganhar uma Meu Deus do céu Pega aqui, ó Smoke Smoke Cats Dragon pela Smoke perma Ai, a galera é muito vacilona, velho A galera me ouve e mete o pé, mano Eu estou ficando bolada já, cara Me oferece coisa boa, irmão O quê? Não, ele não quer Não, coloca leopardo spirit aí, ó Do heavy perma buda Oh, smoke e ice Mano, vai por favor, cara Vai, vai, vai O que significa do heavy it? That not a fry trade Mano, eu vou aceitar essa aqui Vamos ver se ele quer, galera Vai, 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 vai No will keep going down Galera, isso significa que eu sou muito boa É para deixar o like no vídeo, tá? É isso que ele quis falar, mano Foi exatamente isso Vamos lá, eu falei que eu tenho trade perma Vamos ver o que o cara tem para me oferecer aqui Não, muito horrível Essas frutas que você está me oferecendo eu não quero Ai, os caras não me oferecem uma fruta boa, véi Oh, acabei de achar o hippie hidra, véi Meu, hippie hidra vai falso da chopee, só se for Acabei de falar que eu tenho smoke perma O cara até pulou ali quando viu isso, ó Vamos ver se ele vai... Ai, mano, me dá coisa boa, vai Eu não aguento mais Vai, por favor, me manda coisa boa Porque tu quer... Oh, irmão, tu quer ganhar isso? Meu, eu te dou isso aqui para ti, ó Então, ó Isso aqui eu te dou 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 Mais A do gelo Tu tá de sacanagem com a minha cara, irmão? Mano, eu já tô cansada de ficar trocando e eu entrando no servidor Já faz meio século, véi Ninguém, tipo, ninguém faz nada comigo Ninguém... Eu não fechei um negócio até agora Trade perma Por favor, alguém Meu Deus do céu Eu quero dragon ou spirit dog Eu quero essas frutas agora de me mandar fruta lixo Eu não quero fruta lixo Fênix e dragon, véi O cara falou pra mim que isso deu uma troca justa, você sabia? Meu Deus, os caras me oferecem veneno Os caras me oferecem barreiro Os caras me oferecem até a mãe deles Menos a fruta que eu quero, véi Trade perma Trade perma Ó, encontrei os caras aqui, ó Esses caras aqui, velho Eu tenho, ó Trade perma Vamos lá Trade perma Vai, 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 vai Vai, vai, vai logo, vai logo Ó, ó Esse aqui e esse aqui Me oferece coisa boa Coisa boa, irmão Coisa boa Não quero estrondo Não, 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 não Tá fraco isso aí, meu cumpadre Aumente isso aí Quero aumentar Isso aí eu não quero Coloco uma dragon Спit Isso aí tá fraco Só smoke A smoke eu quero O caracha me dá A estrondo A spider A do gelo e a escuridão Tá fraco Eu não quero Não, 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 não Só tenho isso Então, infelizmente, o negócio não tá fechado, velho Trade perma Quando eu falo assim, ó, trade perma, os caras até correm, velho Eu falei, ó, eu coloco tudo que eu tenho O cara colocou a drago, a blizzard e a portal E a domínio Só tenho isso Não tem spirit? Sem spirit Eu não sei se eu faço ou não faço, velho Ele não tem spirit Esse que é o problema, ele não tem a spirit, velho Smoke pela drago e portal O resto fica pra ti, mano Eu não vou roubar ele também, né, cara Ele tá querendo dar tudo, não precisa dar tudo pra mim Pode ser a ice, ele quer a ice, velho Não vale, João O que que os caras tá falando? Os caras tá falando que não vale Ai, não vou roubar moleque não, irmão Ai, mano, eu ia fazer jogo, mas o cara tá falando que não vale a pena, mano Ele quer domínio e blizzard Eu pedi pra ele, a ice igual o drago em domínio Vamos ver se ele aceita É que a drago vai ter rework Vai valer muito Ó, o que que tu tem no teu inventário que eu posso adicionar a smoke também, né, mano Pra não, pra valer a pena pro menino também, né As melhores são essas Ai, ai, ai Eu tô pedindo desculpa, velho Que pecado, mano Eu vou falar pra ele que eu queria a drago por isso, entendeu Não tem como eu aceitar Eu não vou aceitar Que se dane Eu não vou fazer com ele, não Ele tá, ele tá, ele tá se fazendo aqui, ó Eu tô falando, velho Que vai valer Eu vou conseguir ainda, mano O cara também foi me dar um desconto Olha ali o cara Olha aqui, mano O cara o drago mais o spirit, tá Agora tá implorando pra eu trocar com ele Meu Deus, fruto dele, não vale a pena eu trocar, velho Hoje é meu aniversário Mano, eu não posso desanar nada porque eu tenho aniversário Eita Eu posso dar o que? Isso aqui, será? Drago e o spirit pelas duas Apenas isso, ó Spirit mais drago ou dog? Ah, velho O cara que me dá, mano Eu não quero isso Eu só quero spirit mais uma boa, velho Eu vou ter que cancelar de novo Não é possível um negócio desse Vamos entrar em outro servidor Porque os caras aqui não tão querendo andar O que eu quero, ó Ó, fera sé Ó, agora eu vou chegar aqui Os caras vão ficar até de cara Se liga, vai Opa Três de perma Vamos lá Três de perma, cara Três de perma Ó, eu falei no chat que eu tenho perma de smoke ice Vamos ver o que a galera vai querer dar Barreira, velho Tá me sacaneando, velho Ah, ele fez zoando, cara Que idiota O cara coloca aqui e não vai, velho Vai mais spirit, por favor, mano Mano, parece que o cara quer ir Mas o cara não vai, velho Mano, eu queria Eu queria que esse cara aqui, ó Ah, ele não quer Ele tem a fruta que eu queria, mano O cara tá falando que a perma smoke não vale drago Ô, irmão Vale sim, cara Mano, ninguém Mas ninguém Tá querendo trocar, velho O mais perto que eu consegui foi aquele menino Ih, o amigo dele falou que não tava valendo a pena, velho Eita, vamos ver Vamos lá Hi, mãe Smoke e ice Ih, o cara já tem o ice Só falta smoke Então vamos lá Mentira, o cara vai oferecer o Buda O quê? Buda e fênix? Ai, caraca Ele aceitou, velho Eu não vou conseguir trocar minha ice Porque ele já tem Eu acho que ele vai Ele não vai querer aceitar, velho Eu tô duvidando muito que ele vai aceitar 3, 2, 1 e... Trocamos Realmente deu Caraca, velho Eu consegui a Buda e a fênix, cara Eu não estaria acreditando que esse cara realmente aceitou 3 dias depois Depois de muito tempo eu consegui trocar a ice perma por uma leopardo e uma domínio Então eu acho que valeu a pena as duas trocas Já deixem nos comentários o que vocês acham Se realmente valeu a pena o passar a perna em mim Eu acho que valeu a pena